Boa tarde, meus seguidores e meus seguimores, 33 graus nesse São Paulo, que absurdo, não sei vocês, eu tô morrendo de calor, vim até com uma coisinha meio verão aqui, porque eu acho que vou me enfiar aqui nessa varanda pra pegar sol, tudo bem com vocês, meus amores, espero que sim, pra você que caiu nesse vídeo agora de paraquedas, eu sou o Bebel Real aqui no YouTube, quarta-feira venho aqui bater papo, antes eu vinha maquiar, mas eu vou voltar a maquiar, não se preocupe, agora é impossível, porque eu fiz essa maquiagem até aqui, pra gravar esse vídeo eu tô derretendo, então nem pensar, eu vou ficar aqui maquiando na frente da câmera, então eu tenho vindo bater papo com vocês quarta-feira, falar um pouco das coisas que acontecem na semana, no rapidinho de sábado, geralmente eu falo sobre mim, né? quarta-feira, falo de um apanhado geral das coisas que vem acontecendo, e tem acontecido coisa, gente, semana turbulenta, Kaique Brito sofreu aquele acidente horroroso no Rio de Janeiro, né, que o cara do aplicativo atropelou ele, aí o prefeito do Rio quer baixar a velocidade na orla, os cariocas estão reclamando que se baixar a velocidade na orla eles vão ser assaltados, mas eu acho um absurdo uma orla, uma orla é 70 km por hora, gente, nem na 23 de maio, que é uma expressa que corta leste, sul-norte, sul-norte e centro, é 70 km por hora, são pedaços de 50 e pedaços de 60, eu acho que dentro de uma cidade, 70 km por hora é muita velocidade, mas eu lembro uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, e eu peguei um ônibus, um ônibus do centro para o Botafogo, para Copacabana, e ele passa ali por Botafogo, gente, eles andam naquela orla do Rio de Janeiro, os ônibus, que se você não se segurar, você cai, o Rio de Janeiro não tem educação nenhuma no trânsito, nunca teve, eles colocam o carro em cima da calçada, eles não respeitam o sinal, nenhum tipo de sinalização, eles colocam o carro em cima de vaga de garagem, sempre foi sobre isso, você vai para o Rio, você vê os carros em cima de calçada, é uma loucura, eu acho que não existe lei de trânsito naquela cidade, eu estava lembrando que alguém me escreveu num desses meus quadros, acho que eu vou ter um problema, não sei das quantas, aqui, porque eu fico muito assim, quase da franja, gente, mas com franja ou sem franja, até quando eu estou careca, eu tenho isso aqui, a minha postura é essa, eu sempre fico assim, então assim, mesmo que eu tire a franja, que eu amarro a franja, eu não consigo ficar assim, eu acho que o meu melhor ângulo é esse aqui, sabe aquelas coisas que você aprende quando você está fazendo curso de maquiagem, qual é o seu melhor ângulo, qual é a sua melhor luz, qual é a sua melhor, a forma que você fala, você fotografa, é isso, eu acho que o meu melhor ângulo é esse, então, mas eu vou procurar me corrigir. Gente, tivemos aí o caso de agressão ao ator Vitor Neyney, Neyney, sei lá como é o nome daquele menino, que foi agredido pelo Yuri, eles estavam juntos numa balada, ele levou o menino para o apartamento dele, e em algum momento chegou a esposa do cara, que se dizia médico da aeronáutica, e ele teve um ataque de fúria, ataque homofóbico, primeiro ele ficou com o cara, ele beijou o Vitor, e quando ele se viu revelado como gay que é, ele atacou o rapaz brutalmente na portaria do prédio, desfigurou todo o rosto do menino, foi uma coisa horrorosa, o porteiro olhando como se estivesse assistindo pela televisão, não levantou um fio da sobrancelha, eu achei aquilo um absurdo, aí tem umas pessoas falando, mas ele ia perder o emprego, ele era fraco, ele ia apanhar, não interessa, ele chamasse a polícia, ele jogasse água fria, ele ligasse o extintor de incêndio, ele fizesse alguma coisa, ele assistiu de camarote, porque também é outro, maluco, homofóbico, e também tem que ser penalizado tanto quanto o agressor, que país é esse, que mundo é esse, o outro vai, fica com o menino, depois se arrepende, isso acontece muito com mulheres trans, mas hoje em dia, eu não tenho lido muito, mas eu lia muito e tinha muito relato de mulheres trans que saiam com seus parceiros e depois eram mortas, a própria Luísa contou uma história de uma amiga dela que foi encontrada num terreno baldio, depois de um programa com as calças arriadas e mortas, que ela foi reconhecer o corpo, ai gente, que horror, a gente não tem sossego, essa semana tá um absurdo. Como vocês viram, eu fui na balada, eu fui no Gambiarra, na Henrique Chalma, fui eu e a Iago, fazia muitos anos que eu não ia na balada gay, geralmente eu vou na... geralmente eu vou no swing, eu vou numa balada mais alternativa, numa coisa que tem mais pra mim, assim, gente, vocês não têm noção do que tá de calor, que tem mais pra mim, assim, aí a Iago, vamos, vamos, desde que ela veio morar aqui, ela ficava me convidando pra ir numa balada gay, só que assim, eu não gosto muito de música eletrônica, até curto aqui em casa, ouvi, mas pra você curtir uma balada eletrônica, você tem que tá louca, e eu não sou de ficar louca, de colocação, eu gosto de um drinkzinho e tudo, e nesse Gambiarra toca música brasileira, toca funk, toca tudo remixado, é claro, gente, nós fomos, mas eu bebi, mas eu bebi, mas eu bebi que eu nem lembro como eu saí do Uber, isso que eu ia de carro, ainda bem que eu fui de Uber, foi uma noite incrível, encontrei alguns seguidores lá, acho que três seguidores que vieram falar comigo, e algumas pessoas me olhavam, assim, não sei se pela estranheza de eu estar lá montada, se bem que eu vi uma mulher trans lá, e vi bastante não binária, não tinha cross, as pessoas me olhavam, assim, encontrei Salete Campari, que é minha vizinha, até fiz uma foto com ela, a Salete nunca tinha me visto montada, eu converso muito com Salete, quando eu tô desmontada, passo no portão da casa dela ali, converso muito, conversei algumas vezes, converso não é todo dia, e naquele dia ela me encontrou montada, eu fui, oi, tudo bem, ela demorou pra entender que era eu, falou, nossa, que mapô que cê tá, mas foi ótimo a balada, quero ver se você começa a sair, mas é bom ir nesses lugares, quando você vai ter pretensão de, de se relacionar com ninguém, quando você vai só pra dançar, só pra curtir, porque aí você desliga o botão da putaria, e ó, dá-lhe drink, dá-lhe música, então assim, vou dizer pra vocês, que eu não fui paquerada, fui paquerada por dois caras, inclusive um tava com a namorada, devia ser HT, né, porque tava com mulher, e pelo segurança da balada, o resto só, os meninos, é, é, os meninos só me olhavam por curiosidade mesmo, muita gente bonita, tinha um cara, eu acho que devia ter uns 50 anos, ele subiu no queijo, ele dançou, todas as coreografias, que tocavam na balada, eu achei incrível, uma pessoa animadíssima, eu falei, gente, quanto tempo que eu fiquei dentro de casa, vou começar a sair mais, sabe, independente de, mas assim, independente de sair ou não, a Iago fala, agora você tem que vir aqui comigo desmontada, não, desmontada, gente, eu não consigo, eu não consigo sair e ir numa balada desmontada, porque se eu for numa balada desmontada, os meninos vão chegar em mim, porque lá eles chegam, eles agarram, eles querem beijar uns aos outros, e eu não quero, eu não quero, não quero, não é a minha praia, então eu quero, eu posso até continuar indo numa balada com o Caiago, mas eu quero continuar indo na minha configuração, porque ninguém chega perto, só quem é do Metier, mesmo que como geralmente nesses lugares não tem muita gente do Metier, então é melhor eu ficar na minha e ir do jeito que eu gosto. O que mais que aconteceu? Aconteceu tanta coisa essa semana, eu estava vendo também a CPI lá do, essa CPI que estão julgando lá o 8 de janeiro, gente, eu fico no YouTube de madrugada assistindo cortes da CPI, como esses bolsonaristas estão sendo esmagados, eles criaram a CPI para colocar a culpa na esquerda, eles estão sendo destruídos, e é uma delícia de assistir. Outro dia um coronel, aquele general lá, que era o general que foi colocado pelo presidente Lula, que estava na primeira semana de trabalho, ele acabou com aquele Nicolas Ferreira, como aquele Nicolas Ferreira é escroto, gente, aquele moleque, nem devia estar lá, eu acho que devia ter uma idade mínima assim, você devia ter, sei lá, 35 anos para cima, tem que ter faculdade de política, sabe, isso a Leoak ela fala bastante assim, porque a Leoak ela fez faculdade de política na Imbimburumbi, ela fala muito sobre isso, a pessoa para ser política, ela tinha que pelo menos fazer, sei lá, fazer alguma coisa, qualquer um, a despeito de Tiririca, que já foi deputado, e foi um monte de coisa, qualquer um vai lá e se candidata, tem uma certa relevância na mídia, porque é querido na mídia, vai lá e ganha, não sei como é que esse Nicolas chegou lá, porque eu nunca tinha ouvido falar dele antes, da mídia ele não é, provavelmente ele pegou carona no bolsonarismo, e todas as pessoas que pegaram carona no bolsonarismo, se elegeram, Glaze Hoffman, o Alexandre Frota na época, o nosso antigo governador, que saiu para se concorrer à presidência, e deixou a prefeitura para o Covinhos, que morreu, como era o nome dele, gente, que era da televisão, que usava calça justa, esqueci o nome dele, esse também pegou, João Dória, também pegou carona no, todos eles pegaram carona no bolsonarismo, só que depois, ui, eu vou mijar na calça, socorro, o ring light balança, depois eles vão lá e abandonam o barco, aí já é tarde demais, aí já manchou o currículo, gente, eu estou só na água hoje, porque hoje é segunda-feira, é o pós-gambiarra, e eu ainda estou de ressaca, é isso meus amores, eu passei para a gente falar das coisinhas, que aconteceram na semana, eu não consigo ver, quantos minutos, minutos eu estou aqui falando sem parar, porque, a câmera, está muito clara aqui, mas devo estar aqui já uns 10 minutinhos, eu entrei, ah, tem uma amiga que entrou em contato comigo, eu não vou falar o nome, não vou nem, é, falar muito aqui, porque ainda é uma coisa muito crua, sobre um, um possível patrocinador, para o meu quadro, na cama com o Bebel, um patrocinador de lingerie, inclusive, eu estou com o telefone dele, tem uma fábrica, e eu vou entrar em contato com ele, o Alan, que vai gravar comigo, ainda está, ainda está no Rio de Janeiro, na verdade, ele está em uma região serrana, em um sítio, resolvendo uns negócios, lá nas terras dele, e eu quero abrir o quadro com ele, não é enrolação, gente, então, eu não vou abrir o quadro, não vou fazer, tem um monte, gente, tem Maiara, que eu quero trazer, tem um monte de amiga minha, que eu quero trazer, Cíntia, até Radamir, que eu conversei com ela, mas eu quero abrir o quadro com o Alan, foi o prometido para mim, e vai ser com ele, então, eu não vou gravar, antes de eu falar com, de eu ter o Alan, aqui na cama com a Bebel, tinha outro recado, que eu tinha para dar para vocês, não sei, acabei esquecendo, ah, temos um feriado, agora no dia, sete, eu estarei, dia sete, hoje, hoje, que vocês estão assistindo o vídeo, eu acho que é dia seis, estou gravando na segunda-feira, mas vocês vão assistir o dia seis, eu vou estar, no sábado, no Expo Center Norte, na Biorifair, eu acho que é 23ª, 24ª, Biorifair, quem quiser me ver, eu vou estar das duas, às 20, andando por lá, vou fazer vlog, vou fazer, vou mostrar aí os estandes de produtos que eu uso, vou tentar gravar com algumas pessoas, se você é de São Paulo, se você é do meio da beleza, tem uma credencial da Biorifair, vai lá que você me encontra, tá bom? e a gente faz uma, antes de ver, faz uma fotinha, eu acho que alguém também veio aqui, e escreveu o que vai estar na Biorifair, é uma seguidora, gente, quando eu falo, alguém veio aqui escrever, ou alguém me deu, porque é muita gente que me escreve, então assim, na hora eu sei quem é, eu agradeço, mas depois fica só a lembrança da mensagem, não é que eu estou falando, ai, ela é muito importante, ela não está lembrada, é porque eu não lembro mesmo, gente, é muita gente que escreve para mim, e é isso, vamos ficar por aqui, porque eu estou fritando de calor, esse foi o, rapidinho de quarta-feira, é o deu na semana, não, deu na semana, é o quadro do outro menino lá, mas vou falar, tem que inventar o nome, para esse negócio de quarta-feira agora, porque não está, não está tendo mais maquiagem, ai gente, eu não tenho mais vontade de vir aqui maquiar, eu vou voltar a maquiar para vocês, eu sei que tem gente que veio para o canal pela maquiagem, que era um nicho que eu acabei deixando de lado, mas para vocês terem uma ideia, eu não estou enxergando nada, eu sei que eu estou gravando, que está a luz aqui, e eu estou sem óculos, e se eu botar o óculos, eu vou enxergar muito menos, porque a luz vai bater no óculos, o óculos está imundo, eu vou enxergar muito menos, então assim, eu estou cada vez mais pepeca da visão, então é melhor por enquanto, eu gravar, nossa, eu estou suando, eu gravar aqui, as coisas que acontecem na semana mesmo, na semana, não para mim, o meu é o rapidinho de sábado, que eu falo do meu dia a dia, do meu cotidiano, inclusive eu acho que o rapidinho de sábado, dessa semana, não sei se eu faço um ao vivão, na Beauty Fair, tipo um vlog ao vivo, uma live ao vivo, eu vou pensar no que eu vou fazer com vocês, e domingo a gente vai ter live da boneca, você vê que o meu sobrinho vai estar aqui, mas não tem problema, não tem problema, inclusive eu acho que ele que vai me maquiar, para a Beauty Fair, eu adoro a maquiagem que ele faz em mim, beijo meus amores, curte, compartilha, comenta, estou adorando o engajamento de vocês, estou adorando, todo mundo que entra, dá um likezinho, conversa comigo, está aumentando o número de seguidores, o canal devagarinho, organicamente, com o que eu tenho de melhor, eu estou trazendo vocês para mim, tá bom? Beijo!